O cara tá lá embaixo Bom dia meu povo Bom dia meu povo, bom dia pessoas lindas Riquíssimas desde o meu Brasil Já estou em terra firme Em nome de Jesus, já chegamos E eu acredito que eu vou gravar Esse dia pra vocês, né? Uma importante, o dia que a gente chegou A gente vai encontrar as pessoas Então eu quero ter isso registrado Então bora O que é que tu quer ler? Suco Tava brincando com quem? Da leuzinha Ele gostou do presente que você deu pra ele? Yes Ai que desvamou As outras coisas da minha mão Ele gostou? Sim, amou Amou o brinquedo, não foi? Sim Bora tomar café agora Suquinho que vovó fez de goiado Saber que esse suco foi a vovó que fez Natural Não é de caixinha E bora, ó Cusco isso com ovo Bora botar um café Isso Pra começar o dia Ai, eu nem acredito que a gente tá aqui, Inácio Que felicidade Já fiquei feliz porque Achei, ó Balancinha aqui E ainda por cima Achei ali, ó Tem bicicleta Pra fazer carro Maravilhão E amor Pra ter mais que isso Ó E essa Deixa eu ver se é boa Vou testar Quando a Inácio brinca ali com o Gael É Eu já vou desfazendo as malas, gente Porque sim Eu já chego Já ocupo as gavetas Aqui, ó O guarda-roupa Tudo Já deixo tudo certinho Porque aí eu não perco o tempo toda hora Procurando treino na mala E aí as malas não precisam ficar aqui Entendeu? Ó Enfeitando o quarto Entendeu? Já fica tudo ali certinho Vocês são do time Que deixa eu morrer ali na mala Ou são agoniadas assim igual eu Já chega Já organiza tudo Enfim Conta aqui pra mim nos comentários E aí as malas não precisam 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 A gente vai ver a Bisa A gente vai ver a Bisa agora? Enfim Já vamos ali na casa de cima De vó Vemos todo mundo E agora a gente vai ver Minha avó mesmo Que está aqui embaixo A gente viu A gente viu o Gael Mas se esqueceu? Ah é? A gente viu o Gael E Gael amou o brinquedo Não foi? Sim Até queria puxar da minha mão O brinquedo E aí as malas não I guess I never know Losing almost all my energy It's getting hot to talk to you And I'm the only one who speaks this Como velho ver um velho do Rio? Para, falar assim de vô Tá pesado Tá assim Não, vó, Maria Ah, é porque atrasou o ônibus Meu cheirinho Pera Soltou o veinho Mesma conversa A mesma conversa Tu é bebada Lembrava? Do cheirinho da cabeça Se fosse mais perto Eu vou estar lá todo dia Mas cresceu Você tá batendo no teu cara Você tá no crescente? O Beto já tá bom Você já tá muito feio Vou diga assim com o Cris Ele é lindo Olha o calor As bochechas vermelhas Tira essa camisa Rapaz Tu lembra de mim? Lembra de biso? Lembro A cadela cheirando ele Pra dizer Quem és tu? Que eu não te conheço Aqui o gatinho E assim vai E nasce comendo um burro Tu já foi aonde ali Com o voo, com o biso? Foi ver o que mais biso? Fala aí Eu esqueci Eu tô vergonha O que que tu viu? Cachorro Cachorro, pinto Passarinho Tu viu os cachorrinhos? Os cachorrinhos mijou na mão dele Não Ele pegou a mão Chegou Larva a mão Ele pegou o rebanho lá O rebanho de café Não quero café não Que eu tô pra ver O povo aqui que toma café É um calor desse Gente, vocês estão entendendo? Eu só vivo com copo aqui E tem que ser copo de alumínio Copo de alumínio Olha a pele do menino O menino é lindo Você vê Isso aqui vai botar as meninas pra chorar Tô vergonha Olha a cara A carinha de sapato É Inácio Inácio, aquilo é bom Tá vindo ver quem é que chegou Fala, é Inácio Ó, louro Louro Fazendo girar Vai, louro Ó, louro Vem cá, louro Cadê o outro? Eu tô escutando o outro Peraí Tô escutando o outro Ali, ó Lá embaixo Ali embaixo, ó lá No pé A brinaza A brinaza Aquele não sai não, velho Mas esse sai Esse aqui Ó, eu já cortei essa galha Porque ele vem pra aqui Agora cortei um ali embaixo Pelo nem no fio E ele vai Aquele já seguiu Mas ele volta? Vai, não Esse aqui vai lá Ele sai Ele sai aqui, ó Nesse Ele sai aqui Daqui Ele vem pra aqui Dali Ele desce a coluna Aqui, ó E vai e sobe Ele vai lá no campo Olha Ele roda essa roça Olha o pé de seringueira Ele chega lá no campo E fica olhando o menino jogar Espera Agora bora viver esse momento Aqui comigo Oi, Nath Ai, meu Deus Tu cresceu, meu Viva esse momento Gente, é a fruta que eu mais amo Na minha vida Na minha vida Ai, meu Deus Ai, que alegria Meu Deus Olha os ovos Tá vendo? Tá sim Tá vendo Aqui Dois ovos Aqui, ó Dois ovos Direto da bunda Da galinha Da bunda Da galinha Ai, Jesus Obrigada, Senhor Ai, que vontade de chorar Que eu descasca a boca Vindo ali Vindo ali Pra quem é Pra ele Ele não gostou Desse casca Já é o segundo Deixa eu botar o sal aí Tu como com o sal, Inácio? Vim, deixa eu botar o sal Não bota mais não Tá bom Tá doce Não Descasa E dá o outro Grande E aí Esse grande Olha, Inácio Isso aqui é grande É duro Isso aqui é do outro pé Doce Sabia que isso aqui é a fruta que a mamãe mais ama no mundo E que só tem uma vez no ano E que nem é em todo canto Vem, deixa eu botar o salto Não, 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 não Vem, vem, vem Eita, pirão de galinha, pirãozinho de galinha, cai, cai, fica aí, tu me esquece, cai, cai. Vindo o Pai eterno, te cubra de benção, divino e espirito santo, te cubra com o vosso humano. Senhor, eu sou Sebastião Santo, livre dos perigos do mundo. Delivera de fome, morte, peste, guerra, doença e repitina, meu filho. Amém. Vai, tira a faca aqui pra você comer. O que é que você quer ir, filha? Dá abraço? Não, é porque minha avó acabou de falar que ele tem que ajudar. Ei, cadê a recha? Que ele estava falando no nome dele. Dele? Eu disse, tá bom. Tá lembradinho, não? Na cara dele. Não, tá? Não. Quem é que botava Inácio de cabeça pra baixo do lixo? Você. Ué, princesa. Ei, tio. Aqui, vem dar abraço de Kiara. Acho que ele ficou com vergonha, Kiara. Ele queria tanto ver você. Vai lá do outro lado, tá lá do outro lado. O negócio tá por aí, né? Olha lá, olha lá. Vem cá, menino. Ele tá com vergonha. Ô, menino, tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô falando no nome dele aqui, mano. Vai correr lá com os meninos, vai. O que é, meu vô? O que é, meu vô? É, mas eu acho, né? Ô, Jesus. Vamos ali, barra esses olhos, gatinha. É. Ô, e fica aí. Fica aí, dormindo. Fica assim? Ela fica aí, dormindo. E a gata dorme, gente. E a bichinha linda. Ô, meu vô. Ô, gente, ela vai assustar. Ô, Jesus. Mãe, tu tá duro, menina. Esse tá duro. É paeso. Esse tá mole. Esse tá mole. E esse tá duro, dá pra esse. É. Esse é galeguinho bonito. O que é isso, Brenda? O que é isso? É um burro. Você viu que ela é dificultoso, Verônica? Sim, mas tem que ir. Não vai mais pra cima, não, Kiara. O que é que ela vai ficar aqui? O chinelo, vó. Será que eu tiro o chinelo? Pode. A Brenda falou, sabe? Ela vai ficar toda machucada. Vai, não. Larga de, 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 de escura. Mãe, pega o bumbum aqui, ó. É sentado? É. Dá pra sentar lá, ó. Não dá. É que você quer pra trás. Segura, Nath. Segura. Segura no pau. Segura no pau. Isso. Segura. Vai no, Ana, no pauzinho aqui. Aí segura e vai pra sua mãe. Ei, cara, eu vou lá pra cá. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí